O Rafa não estava postada, certamente o Arpio mandou retornar e cobrar no local correto. Dali do outro lado, evitou a saída de bola pela linha de lado, chute batido. Doze minutos para terminar o primeiro tempo, Marcelo Russas recebeu, rolou do lado, olha o toque do jogador. Recebeu, rolou do lado, olha o toque do jogador. O Netinho fez a passagem, rolou de novo com o Russa, Netinho, a defesa do Willian. É realmente um grande goleiro esse Willian, viu Samuel? Já estão por lá. Olha aí, olha a virada do Marcelo. Olha aí, olha a virada. Vantagem, olha a bola. E aí manda a volta. Olha o Marcelo Russas, tomou a bola, vai marcar. Vantagem, olha a bola e manda a volta. Olha o Marcelo Russas, tomou a bola, vai marcar. Vem trabalhando ali o time do Garapa, bola rolada do lado, o Cabinho vai marcar, defendeu o goleiro. Netinho cobrou, Marcelo Russas de carro. Netinho cobrou, Marcelo Russas de carro. Tacante, puxa a camisa, segura, vai lá. Olha o Cabinho, a defesa do Willian. Camisa segura, vai lá. Olha o Cabinho, a defesa do Willian. Autoriza o árbitro da partida, cobrou a bola, Marcelo Russas virou. Guilherme cobrou a bola, Marcelo Russas virou. Parte para cima do marcador, que é o Lucão, puxou para a perna esquerda. Domínio do camisa número 14, o Loloca não chegou, pediu falta, o Giz mandou seguir o lanço. Olha a bola, batida pelo jogador Cabinho. Abraçando o Riquelme, o Leonardo, também o Renan. Abraçando o Riquelme.